Música Bem-vindos ao Ataque da Casa, estamos de volta com Ataque Solo Eu estou aqui com um jogo maravilhoso que foi distribuído graciosamente pelo satan build Garage Bad Trip Você que curte aquele hotline Miami e tudo mais Você vai ver que isso aqui é um tanto quanto hardcore Eu já joguei em live, estou jogando em live agora Eu acabei perdendo meu save e vou rejogar novamente Vamos ver se eu sou tão ruim quanto eu era antes Eu estou dentro do negócio, do porta-malas, na verdade Aquele comecinho, top-top mostrando quem que faz O cara tá o que? Grogs-grogs Eita rapaz, que terrível Ai, deus de cabeça Parece que teve um babatinho de carro Terrível, o cara Gurmito demais, aquele omelete que ele foi comido de manhã voltou Action Eu acordei no porta-malas de um carro e não faço a menor ideia do que aconteceu Mas a única coisa que me preocupava era uma dor de cabeça medonha Com certeza me acertaram a cabeça, tudo estava borrado Cacetada, que terrível E começamos aqui com o nosso protagonista que está meio mal Ele está meio Grogs Ele está maus e maus e ruins e ruins e terrível horrível Achei o medkit Ele disse, kit médico para uso geral, inclui analgésicos Tomei várias pílulas e a dor finalmente se foi Dei uma olhada pelo lugar, algo aconteceu por lá, algo terrível Eu estava no meio de uma garagem subterrânea e havia carros queimados por todo lugar Além disso, eu estava parado sobre uma poça de sangue O pobre coitado que perdeu todo aquele sangue com certeza não está entre nós Eu acho que seria uma boa ideia encontrar uma saída Gatilhos, eu dou socão Gatilho da esquerda, chute Gatilho da direita, socão E o Y Usar coisas Garage Bad trip Legou Não tenho corrida, eu tenho rolamento Preciso ler? Não preciso Olá Tom, arrastadura nessa parede Olá Tom, arrastadura nessa parede continua crescendo Sério, nem pense em se apanhar nela Está prestes a cair Isso é difícil Que aquele acelerador idiota apanhe todo o gesto no chão Zeque e code Com chute, no caso, não com socorro, Ricardo Tá salvo Isso aqui, isso aqui, isso aqui People Pão com chá Opa, comer Posso guardar? Não posso guardar, né? Ah, é que eu estou com pouca vida, então beleza Pão com chá Entrada principal da garagem A hora do... Aberta Pão com chá Estou querendo É pão com chá Tá em build Pão com chá Esse aqui pega Kit médico fica guardado E as outras coisas As outras coisas eu tenho que comer, no caso Estou relembrando o jogueto Que faz um tempinho Que eu joguei em live Posso comer, mas não vou Ha, ha, ha Não é... É um chute Chute, Ricardo Chute Isso aqui, chute Poufet Não dá pra subir Vamos descer, né? Porque a gente está em uma garagem Eu quero escapar daqui Eu vou fazer o que? Eu desço da coisa Que faz sentido Mas não tem como fazer Está tudo desmoronado É isso que tem que fazer É, lá, lá, lá Cabelo 2, ele está morto, certo? Ah, ele está morto, certo? Essa voz vai esfriar com a minha garganta Um chute Isso Chutar o barril LT Top Barril de coisa, hein? Dá ruim aí Hmm Jenny, tá Oi, Roy Está na hora de nos levarmos De todas as caixas vazias Não acha? Mas primeiro Dê uma olhada Nas que sobraram Pode haver algo valioso Por lá Jenny 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 Gêno 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 É um gênio Pra onde? Pra baixo? Eu esqueço com facilidade O que eu tenho que fazer Tá aqui É um jogo bem escuro, né? Tem que escuro Tá no meu monitor Tô vendo aqui na gravação Não tá tão escuro, não Ok O save vai aparecer pra cá Ahn Tá Esmagar ratos Hum Ah 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 Não tem um Um jeito Legal Eu sei Eu sei Toda vez Que eu tentei Não tem um jeito Legal de conseguir Matar os ratos De boa Você tem que só Pegar O timing deles No chute Vai explodir Vai explodir Pão com chá Tô querendo É pão com chá É pão com chá E tá doendo É isso mesmo É dois que precisa, né? Terrível Rato insistente Rato gostoso Rato gostoso Gostoso não Gostoso Acho que não é a palavra Que ele definiria pro rato Mas veio Então aconteceu Mas com certeza Não era gostoso É que veio na mente Gostoso Eu falei isso Eu tinha a sensação Que veria um corpo Cedo ou tarde Bem Estava certo Eu vi um na hora Que dobrei a esquina Eu não queria me aproximar Mas bem Deu pra ver Parece que o pobre coitado Foi atacado por um urso pardo Eu pensei Que diabos Tem um maldito urso pardo Andando pela garagem Comendo pessoas Eu preciso chegar no telefone E contar para a polícia O que está acontecendo Ou talvez eu devesse Sair daqui Eu vou embora Meu Você sabe o que vai acontecer Tem Tem zumbis Na capa do jogo Tem cachorro zumbi Cachorro zumbi É óbvio que vai dar bosta Agora Quando vai dar bosta Eu não sei Eu não lembro no caso A porta está trancada Preciso de uma chave Uma chave Uma chave É pra voltar É o bicho vai estar lá Não Aqui em cima Pão com chá Certificado de citação de carga 10 cachorros de cigarro Chocolate Carne seca Leite evaporado What? 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 Leite evaporado? Tá Leite evaporado Leite evaporado Fala burro Cara É muito É muito broxante Você perder pra um rato Porra Fala nego Pede pro ratinho Show Véi Leite evaporado É tipo Um leite condensado Diferente Acho Ok CdSouza Muito obrigado Ó lá Cadê o corpo? Sumiu Corpinho Gente Gente Corpinho Corpinho Ó que difícil Corpinho Ai que legal Grog Grog Que terrível Cara Ah sim Eu tava socando A cama Burro Talvez Só um pouquinho Vai Vai Fala burro Ô coisa terrível Viu Ok Estou com a chave Tá tudo bem Preciso recuperar Minha energia E minha vida Né Eu deveria usar o chute E não o soco Né Porque Muito perto Muito próximo Assim Não é legal Já acabou Não tem mais nada Já acabou Gente Que basta Segurei a parede Desbloquear Cara É mó Ogro Né Chuta a porta Mó Pláfete Tem um Posso usar um Estou suave Ô Caralho Eu tenho que chutar Ele ataca Também Taca 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 La petaca Não é leite em pó Não Parece que o leite Evaporado É que nem um condensado Só que sem adição de açúcar Entendi Lâmina e punho Eu não estou maluco Filho da mãe Tentou me comer Agora ele é Filho da mãe Morto Ha 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 Ok Rolar pra se esquivar Vou precisar disso aqui Com toda certeza Vou lá pra se esquivar Vou lá pra se esquivar Pra não aparecer mais Ah É, não posso rolar tanto também Ali tem um ácido Que derrete Caraca, mano Tinha esquecido Quão era treto o jogo Eu tô jogando normal Tô jogando difícil Vou utilizar o Magic Kit Devo Devo utilizar o Magic Kit Não vou usar agora, não Vamos no Pão com Chá Não consigo parar de pensar na música Pão com Chá, que terrível Vocês que estão assistindo No vídeo da casa Vocês não tão Ligados na ideia da pira Que eu tava nessa parada do Pão com Chá E eu fui pesquisar E Pão com Chá é uma música de verdade Então você Vá procurar a música Pão com Chá Você vai achar Com toda certeza É muito, muito boa Muito boa Simon Simon, você é um idiota Claro Simon, você é um idiota Claro Você é meu primo E tudo mais Mas você deve ter ficado Mas você deve ter ficado idiota De tanto beber Eu Sério Que É sério que eu preciso te ensinar Como consertar um machado Aqui vão algumas instruções Levante sua mão no sofá E pegue o punho E a lâmina do depósito Volte para a bancada E coloque a lâmina no punho É melhor você trazer O maldito machado Até a parede Antes que eu volte Caso contrário Eu enfiarei o punho Bem aonde o sol não brilha Na sua bunda Uma lâmina e um punho Tem uma chave Uma lâmina e um punho Uma, uma, uma Lâmina e punho A gente é aqui, né? Essa risada do Chaves É o som do negócio Dos três cabeças E se eu encontrar Você é apagado Novamente Vou arrancar o seu cabeção Com o machado Então Eu tomei Só um sustinho Coisa besta É bom eu também Dar aquela recuperada, né? Só um sustinho de leves Eu to esquecendo Tem que esquivar mesmo Não O mais legal É que o cara Tá escondido Em uma caixa É maravilhoso isso O zumbi virou Snake Peguei lâmina Peguei punho Posso fazer Bregnites Criação Concluída Uau I have a machado Look that So amazing Oh porra Foi Dark Souls Ah 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 Tá É Dark Souls Eu preciso Botar isso na cabeça É Dark Souls É uma paradinha Um tanto quanto mais difícil É É É espera e ataca Espera e ataca Esquiva 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 Ataca Esquiva Ataca Esquiva Ataca Esquiva Ataca Esquiva Na verdade nem isso também Ah Do nada Um Beto Carreira em mim Espanhol Que isso Beto Cártero Cara Eu tô esquecendo Eu tô esquecendo Como é que joga Aparentemente Eu só não sei jogar mesmo Vai Fala burro Boa Beleza Eu lembro Eu lembro que não era tão difícil Será que eu botei num nível a mais Que eu achei que Que era Olha isso Olha isso Caraca Tá errado isso aí Eu não sei O que que eu tô errando Gente Vocês que sabem Carrega o soco Ah Talvez seja isso também Obrigado Obrigado Comap Posso mandar um Fala burro Um fail Beleza um pouquinho Prata A música tava Tirando o volume geral Ok Tá muito Arto Ih Ratinho 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 é só no chutinho Ah Safado 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 demais Mata o rato Borra show Nego Mata o ratinho Show A voz até Aquela tremulada Cara eu acho que eu não fiz o carregado em nenhum momento Quando eu fiz a antiga run Porque eu não tô lembrando do carregado Provavelmente ia ser uma coisa que eu ia lembrar Carregado de uma vez mano Eu não Eu Caraca Eu tô Eu tô chocado Que eu consegui passar outra Sem usar o moto O carregado Eu tô de palmas pra mim do passado Porque se não Como pode Como pode Capítulo 4 Os topeiras Machados são ótimos Mas pistolas São melhores Ih rapaz É do Brasil Brasil Esse aí é patriota Vambora Televisão Boas vidas Ao Em busca de basboseiras A paranormais Para nossa equipe Vai o Slávia Oriental Não sei o que lá João Silvostistas Trabalha como Vigia noturno Necrotel Está em plantão hoje Assim como estava na noite Que trouxeram o corpo de Demikovski Jason disse que Antes de encher a cara Viu Demikovski Levantar e andar Até a saída Pessoas mortas Não deveriam deixar Necrotério Sem o aviso De um médico Eu tentei parar ele Disse Jason Mas Demikovski Disse que era médico E me empurrou Para fora do caminho Então ele pegou Alguns cadáveres E um tubo de álcool Para sepsia E deixou necrotério Porém um tubo de álcool Foi encontrado Depois da dispensa De Jason Ah Boas Uau Uau Que bosta Não gosto de televisão Prefiro internet Youtube O mito cria O lixo copia Tem gente aqui Hein Tem gente aqui Mas está fechado Ok Tem que dar volta Tem coisa aqui mais ainda Não é Acabou Acabou-se Acabou-se tudo Hum Aqui Não Acho que aqui Não tem nada É abrir com chute Eu dou uma achadada Na parada Rock'n'Rio Ok Tem mais televisão Não funciona Fuck Não funciona Porcaria de segunda mão Vem o Seu Madruga E bate na televisão Antes de mais nada Eu vou pra cá Ah Eu esqueço Cara É muito triste Morrer pra rato Não dá não Oi Meu Deus E o Gugu O Gugu Veio aqui Salvou a parada Vai dar bosta Todo dia Que agonia Que agonia E mais bosta No próximo episódio De ataque da casa Não sei se com GarageBandTrip Talvez eu continue Eu acho que vou continuar Inscreva-se Deixe seu like Comente O que? É difícil né Uma pergunta assim Do nada Comente Comente uma coisa Que você gostava muito Mas quebrou É isso aí E conta a história dela Porque se você gostava muito Você provavelmente Tinha um apego A essa coisa Ela quebrou Bens materiais Quebram E você se afessou A bens materiais E é triste Quando certos Bens materiais Quebram E aí você Até no próximo episódio De ataque da casa Tchau